A Autopista Litoral Sul fechou o balanço parcial da Operação Verão durante o período do Natal. O movimento de veículos foi 31% maior do que em dias normais. Cerca de 1 milhão e 100 mil veículos circularam pelas praças de atuação da concessionária entre Curitiba, no Paraná e Florianópolis. Isso significa que diariamente passaram pelas rodovias cerca de 60 mil veículos diferentes. O volume é 31% maior do que o registrado em dias normais. Mesmo assim, os números ficaram dentro do esperado pela Autopista Litoral Sul. Sim, esses números estão dentro da expectativa. Já é a oitava temporada de verão que a concessionária opera a rodovia BR-101. E esse feriado é muito emblemático em relação ao número de atendimento. Durante os cinco dias de operação, a concessionária realizou 3.105 atendimentos, sendo 1.500 auxílios a problemas mecânicos e 183 ocorrências clínicas. No total, foram registrados 201 acidentes no trecho de concessão. Pelo telefone 0800, a concessionária realizou outros 8.400 atendimentos. Levando em consideração todos os acionamentos, a Autopista fez uma média de dois atendimentos por minuto. Nesta semana, a Autopista segue com a Operação Verão, agora com foco no feriado de Ano Novo. Aumentamos equipes, temos mais de 130 veículos de atendimento, com destaque novamente para os guinchos, são mais de 95 guinchos, preparado para receber esse aumento de demanda. A Polícia Rodoviária Federal também vai dar continuidade à Operação de Verão e orienta os motoristas que vão pegar a estrada. Verificar claramente se o seu veículo está em condições de transitar. A outra questão é a questão dos documentos. Essa é uma época difícil de conseguir qualquer coisa em Detran, então é bom se prevenir, já estar com os documentos em dia. E as orientações que a gente sempre dá, cinto de segurança para todos os ocupantes, passageiros, motoristas e também o cuidado com manter a distância de segurança com o veículo à frente. A previsão é de que o volume de veículos no Ano Novo seja 48% maior do que o registrado em dias normais.